Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 discos para conhecer a série DJ Kicks. A série DJ Kicks surge em 1993 como parte do selo alemão Studio K7. Inicialmente, a série deveria explorar o trabalho de alguns dos nomes mais importantes da produção eletrônica da época, principalmente voltados ao tecno e a house music. Claro que ao longo dos anos esse conceito foi sendo ampliado, permitindo a entrada de outros artistas, gêneros e possibilidades criativas. Eu sou o Kleber Fack e hoje eu trago para vocês 10 discos de um dos projetos colaborativos mais interessantes do mundo da música, a série DJ Kicks. Esse talvez seja o trabalho mais importante do projeto na década de 2010. Desde o início da carreira, o DJ Kicks sempre soube como incorporar o trabalho de outros artistas dentro da própria obra. Logo, quando ele veio com essa coletânea, o resultado foi mais do que satisfatório. Entre remixes para o trabalho de outros artistas, como Clouded, Mad Lib Broadcast, o produtor alemão deu vida a uma música inédita logo na abertura do disco. E ainda deu novo acabamento a uma música composta por ninguém menos do que o ator William Shatner, de Star Trek. Uma verdadeira coletânea de acertos do início ao fim do trabalho. 9. Tivery Corporation, 1999 Esse é uma verdadeira delícia. O Tivery Corporation é uma dupla de Washington, que nasce na segunda metade dos anos 90. Formado por Rob Garz e Eric Hilton, o duo norte-americano é um dos principais articuladores do movimento lounge e trip-hop nos Estados Unidos. E é justamente partindo dessa mistura de ritmos que vai da produção eletrônica, música brasileira e tub, que eles entregam ao público nos trabalhos mais bem-sucedidos da história da série DJ Kicks. Foram mais de 100 mil cópias vendidas de um trabalho que parece feito para que o ouvinte se perca dentro dele. 8. Peggoo, 2019 Quem já viu qualquer apresentação ao vivo da Peggoo sabe que ela manda muito bem nas mixagens. E é exatamente isso que ela faz na passagem dela pela DJ Kicks. São 19 faixas e pouco mais de 70 minutos em que a produtora sul-coreana vai da música oriental à produção eletrônica e uma criativa colagem de referências. O destaque acaba ficando por conta da inédita Rambu, música produzida especialmente para o trabalho. Essa, por sinal, é uma das marcas da série DJ Kicks, visto que os produtores são convidados a produzir pelo menos uma música inédita a cada lançamento. 7. Taiga, 2002 O Taiga é um produtor canadense que ganhou muito destaque no começo dos anos 2000, principalmente por conta da série de mixagens e coletâneas que ele vinha lançando. Ele aproveita desse fenômeno da explosão do eletroflash e do surgimento de alguns selos como o DFA em Nova York, Justamente para popularizar o próprio trabalho e se relacionar com alguns dos produtores mais importantes da época. O caso da dupla Adult, Chromiel e o próprio James Murph do LSD Sound System. É justamente brincando com todos esses elementos que ele faz a participação dele na série DJ Kicks. São pouco mais de 70 minutos em que ele vai de criações autorais a clássicos que vão do Letigre ao Soft Cell. Nunca ouviu nenhum trabalho da série? Comece por esse disco que ele é simplesmente perfeito. 6. Hot Ship, 2007 O Hot Ship havia acabado de lançar um dos principais trabalhos da carreira da banda, The Warning, em 2006. Logo, difícil não pensar na passagem da banda pela série DJ Kicks como uma extensão do álbum entregue um ano antes. No repertório, músicas inéditas, adaptações do trabalho de outros artistas como Neil Warder e Ray Charles e até uma inusitada inserção da obra de Tom Zé no remix para Cademar. Bem recebido pelo público e crítica, o trabalho ainda serviu de passagem para o álbum seguinte da banda britânica, Made in the Dark, lançado em 2008. 5. Nina Krevis, 2015 Um dos principais problemas do DJ Kicks sempre foi a baixa representatividade feminina. Em quase três décadas de projeto foram pouquíssimas as mulheres convidadas a apresentar suas mixagens. Tanto que em 2015, quando a Nina Krevis, produtora russa e um dos homens mais importantes da música eletrônica atual, lançou a participação dela na série, muita gente correu para ouvir o resultado. São 29 faixas, muitas delas bem curtinhas, mas que confessam algumas das principais influências da produtora. Canções que vão da música techno ao experimentalismo sem necessariamente perder a essência dançante. Outras mulheres que se destacam dentro do projeto é a Nicoletti, que em 1997 foi a primeira mulher a ter um trabalho lançado pelo DJ Kicks. E a dupla Chemistry and Storm, que em 1999 lançou um clássico do Drum and Bass. 4. Forte, 2006 Stereolab, Curtis Mayfield, Animal Collective e Outcare Esses são alguns dos artistas que você encontra na passagem do Kieran Hebden, o Forte, pela série DJ Kicks. Lançado em 2006, a mixagem nasce como uma sequência direta ao último trabalho de estúdio do produtor britânico, Everything Aesthetic, lançado em 2005. No repertório, um misto de jazz, IDM, música psicodélica e referências extraídas de diferentes campos da música. Essa não foi a primeira vez que o Kieran Hebden decidiu se aventurar em um projeto do gênero. Em 2004, o artista britânico havia participado da coletânea Late Night Tales, de onde veio a inédita Castles Made of Sand. Em 2011, o Forte ainda participaria da Fabric Live, outra coletânea do gênero, com uma série de remixes e músicas também inéditas. 3. N. 2005 Uma das principais marcas do DJ Kicks é convidar um artista que acabou de lançar um álbum de estúdio para produzir um material especialmente para a série. E foi exatamente isso que aconteceu em 2005, durante a passagem da norueguesa Annie. Poucos meses após o lançamento do Animal, como um dos principais trabalhos da música pop nos anos 2000, a cantora e produtora participou do projeto com uma seleção de músicas no mínimo inusitadas. São clássicos da Eurodance, como I Wanna Be Your Lover, da dupla Labionda, o experimentalismo do Alan Vega, do Suicide, Jukebox Baby, e até uma excelente adaptação de Nanny Nanny Boo Boo, do Letigre. O destaque acaba ficando por conta de outras duas composições inéditas da cantora, Wedding e Gimme Your Money. O próprio uso de fa-fafá do Data Rock como faixa de encerramento do álbum, uma música que tocava muito na época, acaba sintetizando um pouco da versatilidade do trabalho da Annie nesse projeto. 2. Moody Man, 2016 Assim como o DJ Cozy, que eu falei lá no começo do programa, o Kenny Dixon Jr., o nosso Moody Man, fez uma carreira marcada pelas remixagens e adaptações do trabalho de outros artistas. No caso da excelente passagem do produtor norte-americano pelo DJ Kicks, são reinterpretações para a obra do J. Paul, Little Dragon, José Gonzales, Lee Sinz, e uma variedade de outros representantes da produção eletrônica, principalmente da cena técnico de Detroit, que é de onde vem o Moody Man. São 30 faixas e mais de 5 décadas de músicas organizadas e reinterpretadas em um único trabalho. 1. Erland Oye, 2004 Esse é o meu trabalho favorito de toda a série de DJ Kicks. Conhecido pelo trabalho como integrante do Kings of Convenience, em 2003, o Erland Oye lançou o primeiro álbum em carreira solo, Unrest, um misto de indie pop e eletrônico, porém marcado sempre pela leveza dos arranjos. E é exatamente isso que ele faz na passagem pelo DJ Kicks. Além de remixar o trabalho de diferentes artistas, como Phoenix, Cornelius e The Rapture, o músico noruegues aproveita para cantar por cima de parte expressiva das faixas. Exemplo disso está na adaptação de There Is A Light That Never Goes Out, dos Smiths. O resultado desse processo está na entrega de uma obra viva e que serviria de inspiração para uma dezena de outros projetos relacionados ao DJ Kicks. Muita coisa ficou de fora. São mais de 50 lançamentos espalhados por quase 3 décadas de projeto. Mas é claro que você pode ajudar a aumentar essa lista de recomendações lá no nosso grupo fechado para assinantes no Facebook. Para participar do grupo, basta apoiar a gente no padrim.com.br, barra podcast VFSM. Eu sou o Kleber Fack e esse foi o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. E aí E aí E aí Obrigado.